A Bíblia Que vizinha Isto não tem um monstro de cara que eu estou... Pesão eu estou indo eu estou indo eu estou indo não, você não se mexa onde você está? eu estou indo eu estou indo . eu estou indo eu estou indo Estachete, estachete. Não, você está... Ele me abriu muu... Espera, a... Eu acho que ele se ruso. O que é que ele... Eu queria que ele delimitante a mão dele. Chodê, chodê. Você tem que não se espalha depois. Eu já me abriu, chodê, chodê, chodê. Chodê, chodê. Poder que ele me abriu. Agora eu me abriu. Zeptała i się ją przestała. Boi się ją apnać pesca. Z drugiej strony. Bo dupa ci spadnie.